50ª edição da Semana Internacional de Vela, começa amanhã, lá em Ilha Bela, litoral de São Paulo. Esse é o maior encontro da modalidade da América do Sul. Quem tá lá acompanhando de pertinho é o repórter Jean Sgarbi. Jean, uma ótima tarde pra você. Tô vendo que a movimentação já tá intensa, né? Prepara só, imagino, lá em cima. Já tá intensa, viu, Rafael? Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado na Record News. E o nosso cinegrafista, Fernando Piccoli, ali, tendo que se virar pra poder manter a imagem do melhor jeito possível pra você aí de casa acompanhar. Como você falou muito bem, Rafa, 50ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilha Bela. Não é à toa, né? A capital nacional da vela, chegando aí a 50 edições. E hoje, inclusive, Rafael, pessoal de casa, acontece a Regata do Amanhã. É um projeto muito interessante porque reúne aí escolas de vela aqui das cidades, do entorno de Ilha Bela, São Sebastião, Ubatuba. São escolas e crianças que não tem, olha só. Inclusive, o pessoal se jogando no mar porque o evento tá acontecendo e a largada dessa regata aconteceu agora há pouco. São 13 escolas aí participantes. E o que acontece? Essas crianças, né, que acabam aí disputando, né, participando em velas menores como monotipos, agora tem a oportunidade de estar em embarcações maiores. As embarcações que, inclusive, estarão na regata de Alcatrazis amanhã. Essa regata de Alcatrazis é uma das mais competitivas de todo o mundo e aqui também da América Latina. São 50 milhas náuticas para os participantes poderem aí fazer esse trajeto, que dá mais ou menos aí cerca de 92, 93 quilômetros por hora. Olha o tamanho dessa embarcação que tá aqui do lado, ela já fazendo esse trajeto, também podendo aí, né, esse tipo de embarcação participar dessa competição amanhã. Eu, inclusive, Rafa e o pessoal de casa, tô aqui com um dos participantes, o Patrick, que, inclusive, emprestou essa embarcação para a gente poder fazer essa entrada ao vivo. E ele vai estar amanhã no mar. Ô, Patrick, obrigado aqui pela participação com a gente. A gente tava comentando aqui, né, sobre essas crianças em alto mar. Você que já é velejador, já tem bastante experiência, é animador, né, ver o esporte se renovando, essas crianças tendo oportunidade de velejar, ainda mais num local como esse, que realmente é a capital nacional da vela. Com esse clima, esse vento, aqui é a capital da vela mesmo, eu comecei a velejar com 10 anos de idade, ou seja, já tem 40 anos que eu compito em regatas. E, na realidade, esse evento da vela é muito bacana, as crianças se renovam, o ciclo se renova, eles têm uma nova experiência com barcos maiores, enfim, eles velejam sempre com barcos monotipo, levinhos, projetados para crianças. E aqui eles aproveitam e vêm a experiência de um evento bem maior. E, Patrick, a gente falou aí, uma das regatas mais competitivas, né, de todo o mundo, aqui da América Latina também. Quais são as principais dificuldades, Patrick, né, nessa regata de Alcatraz? Qual que é o trajeto, né, que vocês fazem? E, assim, a gente tava comentando, né, o vento hoje tá um pouco bom, mas a previsão pra amanhã é um vento um pouco mais fraco e isso deixa também mais difícil pros competidores. É, o percurso larga aqui no canal de São Sebastião, aqui na frente da vila da Ilha Bela, a gente desce pro sul até a Ilha de Alcatraz, esmonta ela, dá a volta na Ilha de Alcatraz e chega na ponta da cela lá no sul do canal da Ilha Bela. Hoje tá ventando bem, deve ter uns 15, 18 nós, mas pra amanhã a previsão é baixar esse vento e a gente vai sofrer um pouquinho com a vela batendo aí sem muita velocidade. Quanto tempo, mais ou menos, Patrick, com condições como essa pra completar esse trajeto? Olha, se amanhã a previsão são de cerca de 8, 9 horas, com o vento de amanhã, pelo menos pro barco que a gente corre, o Fitoervas, que é um barco de regata, um barco leve, mas os barcos mais pesados, não tão competitivos, enfim, tem outra classe, vão demorar e cerca de, pelo menos, pode chegar a demorar o dobro disso. Patrick, obrigado pelas informações. Reforçando, ô Rafa, vou devolver pra você aí no estúdio, vou voltar pro meu banquinho, porque aqui no mar a gente tem que tomar cuidado, mas é a Semana Internacional de Vela, lembrando que amanhã acontece a largada da regata principal, onde os competidores aí, mais de 130 competidores vão estar em mar, inclusive com barcos argentinos, pois é, os hermanos tentaram, vão vir pra cá pra tentar colocar aí água na comemoração dos brasileiros, mas eu tenho certeza que tem muito atleta aqui, profissional, que vai representar muito bem o Brasil, e o mais interessante sobre a Semana Internacional de Vela, que todo mundo fala aqui, é exatamente sobre essa possibilidade. São os profissionais que estão velejando, mas junto de amadores, ou seja, as pessoas que amam esse esporte e fazem ele ir cada vez mais pra frente. Rafa, eu volto com você aí no estúdio. Jean, valeu. Antes de eu falar tchau, deixa eu agradecer, agradecer a você por trazer as informações, mande os nossos parabéns também pro seu cinegrafista, porque a gente sabe ali que um trabalho como esse, segurar a câmera, manter foco, não cair num momento como esse, é difícil demais. A gente sabe que dá trabalho pra fazer isso tudo. E também agradece aí, claro, pra esse competidor que cedeu esse espaço, pra gente conseguir mostrar esse mar incrível de Vela, esse sol é um lugar que eu adoro e é incrível. E amanhã, claro, que a gente vai estar de olho nessa competição. Muito obrigado, meu amigo. Bom trabalho por aí nesse cenário que é paradisíaco.